Música Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais uma versão do nosso Papo Móvel e uma novidade, agora nós vamos ter um Papo Móvel em dose dupla, e a gente está recebendo hoje aqui, ali na ponta direita, a Luciana Simas, pesquisadora visitante da Ensp, e aqui, espremida entre a gente, está a Maria do Carmo Leal, que todo mundo conhece por Duca, pesquisadora titular na Ensp também. E a razão delas aqui em Brasília é participar do lançamento de um livro, o livro que é chamado Pela Liberdade, História do HC, que significa Bias Corpus Coletivo para Mães e Crianças. Então gente, obrigado pela presença de vocês, bem-vindas ao Papo Móvel. É uma satisfação ter vocês dois aqui com a gente. Prazer também. A satisfação é nossa. Luciana, eu queria começar te perguntando quais são os significados desse habeas corpus, nos explicasse um pouco para a gente o que é esse habeas corpus, para quem ele se destina. Bom, há um significado histórico muito importante, porque ele é o primeiro habeas corpus coletivo que foi deferido, né? E como ele é coletivo, ele abrange a liberdade de muitas pessoas. Ele foi destinado a todas as mulheres que tenham filhos até 12 anos de idade ou que estejam grávidas, né? Ele, a princípio, ele é vinculado às presas provisórias, que são aquelas mulheres que tiveram algum tipo de denúncia, de acusação, mas que não tem sentença definitiva para elas, né? E aí já houve duas decisões e agora a gente está nessa fase de efetivação, de cumprimento dessa decisão. Ah, interessante. Educa, esse livro tem uma participação da Fiocruz muito importante, né? O que você faz para a gente? Qual é a participação da Fiocruz? Então, a participação da gente é relacionada a uma pesquisa que nós fizemos, que se chamou Nascer nas Prisões. A Luciana era parte do grupo, né? Coordenou junto com a Miria, que é uma professora Miria Ventura da UFRJ, da parte jurídica. E essa pesquisa tinha essas quatro dimensões, a parte da saúde, a parte jurídica, a parte psicossocial e também a parte de ambiência, de arquitetura da instituição prisional, avaliando a capacidade dessa instituição para abrigar mães e crianças. E nós tivemos dados bem importantes, que foram tão importantes na nossa entrada nesse processo do habeas corpus coletivo, que saiu, inclusive, pela Brasco, que nós conseguimos que fossem citados os resultados dessa pesquisa na sentença final, que foi favorável às mulheres. Então, a gente ficou muito feliz, né? É, eu acho que o interessante é a gente conseguir fazer essa articulação da saúde com o direito. Então, como que os resultados das pesquisas podem também influenciar na prática, na transformação da realidade dessas pessoas. Interessante. Luciana, você tinha falado pra gente no começo da entrevista sobre os significados desse habeas corpus. Eu imagino que ele já represente por si só um avanço. Mas imagino também que existam outros desafios dentro dessa realidade a que esse habeas corpus se refere. Que outros desafios seriam esses? Ainda existe muita resistência, não só no judiciário, mas no meio social como um todo, de garantir a liberdade dessas mulheres. Pela pesquisa do NACER, a gente percebeu que são mulheres geralmente acusadas de delitos com pouca gravidade. Não são grandes males sociais. Mas, mesmo assim, elas permanecem presas e, inclusive, acabam tendo seus filhos na prisão. Então, não tem pré-natal adequado. Isso a gente constatou, a gente viu um alto índice de contaminação de sífilis, de outras doenças. E isso ainda não está muito claro para o judiciário, porque ainda mantém essas mulheres presas. Uma coisa importante também é essa palavra difícil na coisa jurídica, né? Você não poder passar a pena, que é da mãe para o filho, que tem um nome difícil. É, em transcendência da pena. Em transcendência da pena. A Lu pode traduzir, mas exatamente o que esse estudo mostrou é que a pena da mãe estava passando para o recém-nascido dela. Isso sensibilizou muito. Acho que o próprio Levandóvis, que foi o relator desse processo, eu acho que porque é uma coisa que é um crime, não pode acontecer. Explica aí, Lico, isso aí para a gente. É, porque há dois princípios importantes aí. Tanto o princípio da presunção de inocência, porque se elas nem foram condenadas ainda, deve-se presumir que elas possam ser inocentes. E já estão cumprindo uma pena com males, muitas vezes com danos irreversíveis para os seus filhos e para elas. E além do princípio da inocência, também é violado o princípio da intranscedência da pena, que a Duca explicou que a Constituição e tratados internacionais proíbem que a pena ultrapasse os limites daquele condenado. Na prática, a gente sabe que ultrapassa, porque atinge os filhos, atinge a família. E aí, nesse caso, manter essas mulheres presas desnecessariamente, às vezes acaba produzindo iniquidades em saúde. Então, a gente conseguiu trazer as comprovações das pesquisas em saúde para o âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso. E de quantas mulheres a gente está falando, em média, no Brasil, estão nessa situação? Agora, eu acho que são... Houve uma redução muito grande. Eram 400 e poucas... 50, mais ou menos, na época da pesquisa. Que eram as gestantes. Gestantes. Mas só que esse âmbito é muito maior. Outras organizações computaram, porque a gente está falando não só da gestante, mas também de todas as que têm filhos até 12 anos de idade ou filhos com deficiência. Esse número ainda não é computado de uma maneira certa pelo DPEM, pelo Ministério da Justiça. Não há uma precisão. Mas o que a gente tem acompanhado é que os tribunais de justiça dos estados não estão cumprindo a decisão. Então, apesar de já terem sido liberadas algumas dessas mulheres, em torno de umas 4 mil ou mulheres, mas muitas ainda precisavam ser liberadas no Brasil como um todo. Então, o que a gente consegue fazer? Na época que a gente fez o estudo, eram 450, mas eram gestantes e mães com bebês. O que ela está colocando, não sei, é que é muito mais, porque tem muitas outras que não estão grávidas e que também têm filhos. A maioria tem. E que também têm repercussões negativas na prisão dessa maneira. Da mesma forma. Sim, da mesma maneira. Sim, você ia perguntar. A gente consegue fazer algum paralelo da situação que nós vivemos hoje no Brasil com alguns outros países, ainda que sejam países aqui vizinhos? Então, a gente não tem dados precisos para te dizer sobre isso, mas eu assisti um ou dois seminários com países da América Latina, lá mesmo no Rio, e o que eu pude ver é que a situação é muito semelhante. De falta de direitos, de uma má atenção à saúde, esses problemas que a gente tem aqui acontecem. Agora, o que foi mais, o que mais a gente se sensibilizou, né? É. As coisas mais marcantes. É, é que, assim, nesses países a gente viu que as mulheres têm uma situação parecida, mas aqui no Brasil a gente tem verificado, porque isso tem estudos que estão sendo mostrados, inclusive pelo DEPEM, que nós temos a maior taxa de encarceramento de mulheres do mundo. Então, isso nós temos pior do que os países latino-americanos. Embora que a situação depois de presa talvez não seja tão diferente, mas a intensidade com que se encarcera mulheres no Brasil é imensamente grande e a gente hoje é o país que mais faz isso, inclusive sobrepassou os Estados Unidos, sobrepassou países da Ásia também que fazem muito isso, a Tailândia também tem uma taxa muito alta, de forma que a gente tem uma situação bastante ruim para ser enfrentada, porque como a gente também viu, muitas vezes essas mulheres não cometem crimes tão grandes e elas recebem uma pena imensa, entendeu? Para um crime que às vezes não é tão grande. Bom, então, os desafios são enormes, mas demos o primeiro passo e parece que é um passo bastante significativo, né? Os abiscopos coletivos. É, eu acho que a gente deu um grande passo com a pesquisa, quantificar esses dados que a gente já sabia das violências, trazer isso para a quantificação científica foi um grande avanço e poder também transformar esses dados em resultados práticos. Então, a gente está tentando, né? É, uma última coisa é que a gente está agora com a pesquisa acompanhando essas mulheres no Rio. Isso que eu acho que é uma coisa interessante. Nós não paramos, a gente está com um processo aí de investigação financiado pela Fiocruz para a gente acompanhar o que está acontecendo, se o cumprimento dessa decisão está se dando no Rio, não é? Exatamente. Então, no próximo Papo Móvel, elas vão estar aqui com a gente de novo, de preferência as tuas, para contar os resultados dessa pesquisa. Convidado? Combinadíssimo. Gente, então, parabéns pela contribuição que a partir da pesquisa de vocês foi dada, a conquista desses abiscopos coletivos. Parabéns pela contribuição ao livro. Então, repetindo o livro, Pela Liberdade, a história do abiscopos coletivo para mães e crianças, e esse livro é interessante porque ele vai estar disponível gratuitamente pela internet também. Exato. No PDF. Então, gente, queria muito agradecer a vocês, a Luciana Simas, pesquisadora, a Duca também pesquisadora, pela participação do nosso Papo Móvel, o primeiro Papo Móvel espremido que a gente fez. Aconchegante. Acho que deu certo. Gente, obrigado pela participação e você que está nos acompanhando, já sabe, você pode rever essa entrevista e as outras também no nosso canal do YouTube e também por meio das nossas mídias sociais. Um abraço a todo mundo e até o próximo Papo Móvel. Até a próxima.